Ai, 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 ai Essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadril tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de alegria Cursou a faculdade, se formou em ousadia Por isso que o MC Zuzá vai mandar pra tu Se tu sentar com força eu grito assim Ai meu Lulu, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Ai meu Lulu, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadril tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de alegria Cursou a faculdade, se formou em ousadia Por isso que o MC Zuzá vai mandar pra tu Se tu sentar com força eu grito assim Ai meu Lulu, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Ai meu Lulu, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri